Comprei um pa de brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Não sei se tem uma causa, soltando horizontes Como só estrelas, as estrelas sonhos Comprei um pa de brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Não sei se tem uma causa, soltando horizontes Como só estrelas, as estrelas sonhos Comprei um pa de brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Não sei se tem uma causa, soltando horizontes Como só estrelas, as estrelas sonhos Comprei um pa de brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Eu admiro esmeraldas, quadrinhos eu tô risada Sonhando com a metis, destruindo trilha na sacada Desabilha na sacada, só falta que corada Muito mais que perfeita, perfeita seria a palavra Deixa a vibe levar, do mundo temos todo o tempo Ninguém vai te machucar enquanto eu te vou no verde Deixa o Wem nos levar, foi natural com o tempo Só vai alaranjar, sei que eu vou trazer ao vento Eu te pedi, eu disse que desculpa se fizesse aqui pra você Me sinto inteligente com você, tem a perder Eu quero te perder, sei que vou lançar aqui A cereja no meu bolá no motilo pra sofrir A cereja no meu bolá no motilo pra sofrir A cereja no meu bolá no motilo pra sofrir A cereja no meu bolá no motilo pra sofrir Comprei um pa de brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Não sei se tem uma causa, soltando o horizonte Escofam suas estrelas, as estrelas são horizontes Você é tipo um cometa, intenso e fascinante E brincos, esmeraldas, verdes e cintilantes Não sei se tem uma causa, soltando o horizonte Escofam suas estrelas, as estrelas são horizontes Você é tipo um cometa, intenso e fascinante Boa noite